Olá, eu sou o Ender Silva e eu estou aqui para fazer um convite a todos os cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Estou aqui para fazer um convite a vocês para adquirir um curso que eu desenvolvi, pregar com eficiência. Por que eu desenvolvi esse curso? Porque eu tenho ido em centenas de igrejas e tenho observado vários pregadores, várias pessoas que têm cargos na igreja. Quando vão pregar, elas não conseguem atrair a atenção das pessoas para ele. O pregador, a pregadora, quando começa a ministrar a palavra, a igreja fica dispersa. E também tenho observado muitos pregadores totalmente despreparados, tentando pregar a palavra de Deus. E aí eu desenvolvi esse curso para você aprender como comportar no cúlpito, como você ministrar uma boa palavra, como você chamar a atenção da igreja para você. Então, muitas igrejas, o que elas fazem? Eles, toda semana, um dia na semana, existe o culto de ensinamento. Mas esses cultos de ensinamento não ensinam a igreja a como pregar, a como ler a Bíblia, como administrar uma boa palavra, como atrair a atenção da igreja para você. Esses cultos, eles são para lembrar a todos as doutrinas, as regras, os regimentos, as proibições. Toda semana falam as mesmas coisas, lembrando todo mundo do que não pode, não pode, não pode. E aí, o que acontece? Os obreiros novatos que vêm chegando e tentando ministrar, não conseguem ministrar uma boa palavra, porque não tem ninguém que os oriente a fazer isso. Então, eu desenvolvi esse curso para todos os novatos e também para os que já estão um bom tempo na carreira, poder assistir, poder acompanhar o curso e aprender a como se comportar no público, a como desenvolver melhor uma mensagem. Então, meu querido, aqui embaixo está o link que vai te levar ao meu blog. E no blog tem esse book que você está vendo aqui embaixo. Esse book está lá totalmente de graça para você abaixá-lo. E você vai ler nesse book e lá dentro já tem um segredo de como você melhorar a sua mensagem. Abaixe o book e leia. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender em adquirir o curso para você, porque tem muito o que aprender nesse curso. Você vai aprender, você vai aprender a se comportar no público, você vai aprender a como ler, a como atrair a atenção da igreja para você. No primeiro minuto que você lê os capítulos ou o versículo que você tem preparado e você fechar a Bíblia, a partir desse momento a igreja já vai estar com a atenção voltada a você. Você vai aprender isso no curso. Então, adquire, você não vai se arrepender. Eu estou aqui para te dar esse curso e para fazer de você um obreiro realmente aprovado, como diz o apóstolo Paulo. Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Você vai subir no púlpito, você vai conseguir administrar uma boa palavra. Uma palavra com eficiência. Então, não importa a sua posição na igreja, se você é cooperador, diácono, presbítero, pastor, evangelista, missionária, não importa. O que importa é que todos nós precisamos aprender a pregar uma boa palavra. É que todos nós precisamos atrair a atenção da igreja até nós. E eu fiz esse curso, eu criei esse curso, eu desenvolvi método para que você possa adquiri-lo e aprender a usar essas armas ao seu favor. Adquira o curso e você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito reconhecido nas igrejas em que você passar para ministrar a palavra. Ok? Eu te aguardo. Não esqueça, abaixe o e-book e leia-o. Ele é totalmente de graça, você não vai pagar nada por isso. Acesse o link e você vai encontrar o e-book, tá bom? Então, um abraço a você e até o curso!